Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Hoje, sábado, dia 4 de maio de 2019, dia do aniversário do meu irmão Rodrigo. Parabéns, Rodrigo! Feliz aniversário! Tudo de bom na tua vida! Um abração! E hoje, sábado, dia de sol bonito, vamos fazer um treino longo de 20 quilômetros, partindo aqui da Universidade de Passo Fundo e seguindo pelas ruas da cidade, retornando para cá após 20 quilômetros. Será um treino longo em preparação para os 42 km de Floripa, os 42K de Floripa. E faltam 50 dias para a prova, 50 dias para a minha primeira maratona. Corre, professor! Parabéns! Iniciando um treino longo, o céu está azul, o sol está forte, esperávamos um dia nublado, mas vamos enfrentar. Vamos lá! Corre, professor! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.